Salve rapaziada, apaixonadas por miniaturas e carros, eu sou o Leandro e vocês estão no canal Minis.car. Rapaziada, hoje é sexta-feira, fomos atrás de uma concessionária para filmar para vocês do quadro visitando concessionárias, infelizmente não deu certo rapaziada, hoje é normal, a galera está agitada, vai ter feirão, eu não consegui entrar em contato com o gerente e não deu para filmar para vocês, é uma pena, mas e virem aprendendo, é um quadro novo, experiências novas, então para quem gosta de filmar, nunca vá na concessionária de sexta e sábado, apesar que nós fomos muito bem atendidos no sábado, pelo pessoal da Fiat, mas atrapalha eles, né galera, eles estão com atividade programada no final de semana, para quem quer fazer filmagem mais tranquila é bom de começo de semana, né, de terça, quarta-feira. Fica aí um aprendizado para nós, para nós estarmos filmando mais cedo, peço desculpa a vocês por não conseguir fazer, concretizar esse quadro nesse final de semana, vou mostrar para vocês aqui, né, vou ficar assistindo a minha cara, estamos a bordo da Toro, Infelizmente, rapaziada, é isso aí, não deu certo, tudo bem, não tem problema, vai ter um vídeo muito legal aí para vocês, de encontros de carros, carros, provavelmente eu vou soltar na segunda-feira, e solto do quadro coleções na quinta, tá, rapaziada, sempre quando tiver evento, assim, de carros antigos, a gente costuma soltar a Toro aqui, avisando que tem radar, chique, hein, é chique o negócio, Perdi o raciocínio agora, bom, sempre quando tiver vídeos, assim, de carros antigos, a gente solta lá para segunda ou terça-feira, porque a galera está agitada, é hype, o pessoal fala do momento, né, então tem que soltar logo o vídeo, mas, aí a gente faz do quadro coleção na quinta-feira, tá bom, rapaziada? Infelizmente, é isso aí, peço perdão a vocês, estamos no trânsito aqui, ó, Banel Viário, Guarulhos, sexta-feira, mas, estou deixando esse recado aqui mais para vocês, tá bom, meu querido, próximo radar aqui, ó, está cheio de radar aqui a cidade, maravilha, hein, vamos ganhar dinheiro, dia nublado, né, meio chuvoso, mas, pelo menos, vocês estão curtindo aí a bordo da Toro, da nossa Fiat Toro, e aqui está mais tranquilo, rapaziada, que se fosse pelas ruas principais, as avenidas, né, estaria tudo parado, então, nós estamos indo por aqui, para poder ganhar um pouco de tempo, agora são quatro e trinta e sete, a galera já está tudo voltando para casa, né, é isso aí, meus queridos, quanto isso vocês curtem um rolezinho aqui na cidade, ó, bem arborizada, né, nessa área aqui, Anel Viário, uma área gostosa aqui, curtindo aqui a volta para casa, é, rapaziada, mas tudo bem, eu vou entrar em contato com a concessionária que eu queria fazer o vídeo, programar direitinho, e vai ser uma concessionária legal, hein, rapaziada, eu nunca fui na minha vida, né, visitar essa concessionária, creio que vocês vão gostar, e provavelmente sábado que vem, vamos estar voltando à normalidade desse quadro aí, visitando as concessionárias, é que eu gosto de deixar as coisas fresquinhas, né, rapaziada, não gosto de gravar muito cedo e soltar lá para frente, não gosto de fazer mais ou menos quase um ao vivo, mas infelizmente, não deu certo, não deu certo, não tem problema não, nós, semana que vem, voltamos com o nosso quadro, abraço galera, bom final de semana a todos, mais uma vez me perdoem, e, e vamos estar aí normalizando na próxima semana, com certeza sai o vídeo aí, do quadro, visitando as concessionárias, abraço galera, fica com Deus, tchau, tchau, fui! Tchau, 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 Legenda por Sônia Ruberti